Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Começando mais um pré-market nessa terça-feira, 17 de janeiro. Eu sou o Marco Prado e a gente está todo dia aqui a partir das oito e meia da manhã, às vezes um pouquinho mais, trazendo muita informação de mercado financeiro para você. A gente vai lá da repercussão ainda das lojas americanas. Vamos trazer para você dados que saíram na China, que levam as bolsas a operarem no negativo nessa manhã. Vamos falar também da abertura do dólar, do índice. Enfim, muita coisa para você começar o seu dia muito bem inteirado sobre finanças e aprender de uma certa forma a investir o seu dinheiro. E você vai sintonizar agora e a gente não está no canal da Ford, de maior Deus, não. Estamos com os dois modelos aqui, Eduardo Boixá e o Guga Almeida na tela. Bom dia, meus queridos. Acho que só o Edu, o Guga deve ter caído aí. Fala, Edu, bom dia. Ainda não sintonizou aqui, mas vamos continuar aqui então. Enquanto os meninos estão conectando, estão acessando, a gente vai trazer informação que as bolsas amanheceram em queda nessa terça-feira. Destaque do Japão, que está com uma alta por conta da reunião do Banco Central Boge, o Banco Central japonês. Então, a única bolsa que subiu nessa madrugada, ou que sobe nesse momento, fechou em alta, foi a bolsa do Japão. O resto, tudo cai. Mas agora sim, a gente está conectado com os dois aí. Guga e o Edu, bom dia, meus queridos. Ah, entrou, entrou. Fala, garoto. Aê! Para resolver aqui, por que não estava entrando no sistema aí, pô? Ah, com os caras, meu, anunciei vocês aqui como, meu, da Ford Motors aqui, os galãs, os caras até cortaram, porque não é verdade. Então, você vê que não adianta blefar. Mercado financeiro, não adianta blefe. Pessoal, e aí? Bom dia, tudo bem? Estamos começando a terça-feira. Hoje o mercado aí, meio arisco, né? Eu acho que a contaminada que deve estar no nosso mercado local aqui, vem lá de fora. A gente tem minério de ferro despencano, China crescendo até que veio acima do projetado, mas não o suficiente para animar os mercados. Americanas no radar. Olha, terça-feira não começou muito positiva, não. Vou começar com o Guga. Guga, e aí? Hoje o índice cai para 108 mil. Perspectiva negativa na nossa bolsa aí, né? Pois é, né? Ontem, interessante, porque ontem nós não tivemos o gringo operando, né? O americano operando aqui no nosso mercado. E acaba que a gente tinha um mercado mostrando aqui, na minha opinião, pelo menos, até gostaria de saber a opinião de vocês, mas mostrando um pouco do sentimento do investidor local, né? Como é que o investidor local está encarando o momento atual. E como tu não tem o fluxo do gringo, tem ali, de fato, o final do dia, uma resultante aí do que o nosso investidor aqui está pensando. E foi bem pessimista, né? Eu acho que a gente teve um movimento de correção nos mercados, né? Obviamente que a gente viu aí a queda das americanas, mas também vimos a alta da Magazine Luiza, né? Então, enfim, óbvio que se tu olhar para um ângulo e para um ponto de vista, assim, pô, específico, tu vai conseguir enxergar um pedacinho da verdade, né? Mas, assim, no meu sentimento, ao longo do dia, né? Mercado local, pelo menos, se desfazendo de posição de bolsa que está muito alinhado com aquilo que a gente vem conversando, né? Pô, ainda em serviço de relação à política, enfim, né? Uma taxa de juros extremamente atrativa e que não estimula em nada o pessoal querer tomar risco, tá? Então, a gente viu o pessoal, o fluxo local aqui zerando suas posições. Qual o próximo passo? Qual o próximo degrau? Pô, tem vários, né? Podemos ter aí, não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela, né? Mas olhando aqui para... Você não compartilhou ainda, viu, Guga? Oi? Me passaram aqui que você não compartilhou ainda, você não passou o link para poder compartilhar aí. Ah, não compartilhei ainda? Pois é, cara. Aí fica muito... Você viu? Na verdade, eu compartilhei, eles não entraram aqui ainda. Mas deixa que o Guga está equivocado aqui, tá? Vamos lá. Olhando, assim, um pouco para uma sequência, assim, dessa correção, dos níveis que podemos chegar, pô, acho que dá para pensar em perder o 109, né? Acho que dá para tranquilamente a gente pensar aqui em perder o 109, né? O desafio é superar essa região aqui de 109 no ponto do índice futuro, né? Tem duas níveis aqui que para mim são importantes, que é principalmente o 109 e 730, né? Provavelmente a gente vai abrir já abaixo desse canal, né? Tem chance de abrir para mim o 109 e 730. E depois 109, 450, né? Acho que tem esses dois níveis aqui. Lá, para baixo disso. Para o mercado questionar, né? Um extremo, assim, um movimento mais esticado, tudo mais, seria lá na região dos 109 mil pontos. É que nem ontem. Ontem a gente estava analisando aqui, em função de não ter mercado nos Estados Unidos aberto, eu achei que o mercado poderia ter aberto com um tom não tão negativo. Mas como eu estava com a cabeça de compra ali para a primeira parte da manhã, foi até gostoso, né? Porque, pô, a gente teve aqui um movimento, logo ali na abertura do nosso mercado, né? De 700 pontos. Nós tivemos aqui um movimento bem positivo aqui, bem comprador. Tivemos esse, tivemos esse aqui outro, que foi de 400 pontos. E depois ali, às 10h30 da manhã, tivemos um movimento de 540 pontos. Então, aquela cabeça no início do dia de ontem, né? Foi positivo, tá? Como assim, poxa, não, eu estou com um viés mais positivo aqui, pelo menos a gente olhando aqui essa janela até às 11 da manhã. Depois acabei não olhando muito mais para o mercado. Foi um dia extremamente complexo para mim. E foi morno, né? Se a gente for olhar aqui, depois do meio-dia, o mercado ficou totalmente lateralizado aqui. Para mim foi... Perfeito. Até interessante, assim, o que aconteceu ontem. No final do dia, consegui fazer essa reflexão, né? Tipo, pô, o local, ele de fato está zerando suas posições, está saindo. Ainda mais nesse patamar aí de preço de 112 mil pontos, depois de um rali, né? Que a gente viu aí a nossa bolsa saindo lá de 102 e indo para 112. O Edu, a gente acabou nos falando na sexta, a gente não se falou ontem, né? Que você participa, entra aqui na terça, quarta e quinta. Como é que você está enxergando aí cenário americanas? Eu acho que um fator aí decisivo, as ações, a gente pode dar uma olhada, eu coloquei na tela aqui. Destaque de queda para a americana para 3, 38% de queda ontem. Tudo bem que o papel já está degringolado, mas teve muito banco também azedando. Como é que você está enxergando todo esse cenário? Lá fora e aqui, Edu? Pois então, eu acho que o que rolou nos últimos dias aí é o famoso contágio, né? Americanas foi o primeiro a rolar o morro abaixo. E aí tem a questão de quem? Ah, agora deve para quem? Aí tem, poxa, bancos é o primeiro que você pensa, né? Os bancos se mexendo também. Aí, briga de foice ali, né? Os bilionários brigando entre eles ali, mas... Enfim, temos ali banco, primeiro grupo afetado. Aí, Magazine Luiza, pô, também comentar de Magazine Luiza é um negócio meio... Porque o papel sobe ou cai 10% todo dia. Então, não tem muita lógica ficar comentando Magazine Luiza. Mas no primeiro momento chegou a cair 10%, 15% no primeiro dia. Depois terminou positivo. Depois, dois dias de 10% de alta. Não tem muita lógica também. Enfim, acho que a gente está vendo o contágio no mercado brasileiro. Olhando aí bancos, principalmente. É isso, é isso. Eu concordo com o Google um pouco aí da questão da bolsa ter caído. Eu acho que é um pouco de realização também desse movimento. O mercado aproveitou a desculpa aí da Americanas para dar aquela realizada também, que subiu bastante. Saiu lá de 102 para 112. Então, o pessoal botando no bolso, normal. O dólar, que eu acho que vinha muito bem, muito bem, pesadão, caindo bem. De repente, também, ontem no final do dia, acabaram comprando, acabou tendo um movimento mais de compra também. Acho que é contágio. Lá fora está mais tranquilo. Você comentou de China. A China cresceu acima do que era o esperado. 2,9, Edu. Ela cresceu. O esperado era 1,8. Veio 2,9 de crescimento. Mas desde, acho que, 70, alguma coisa que não veio andar tão ruim. É. Mais acima do que a turma estava esperando. Então, no final das contas, é isso. Minério caiu bastante ontem. Caiu 5% ontem. Hoje caiu. Hoje está caindo mais. É, está caindo, acho que eu tinha visto 2%, alguma coisa assim. Talvez vale cair mais um pouquinho hoje. Acho que estamos nessa daí, cara. Eu acho que eu tenho uma posição vendida no S&P, mas o S&P graficamente ali, eu não estou com gráfico aqui. Amanhã eu prometo para vocês que eu vou plugar meu computador aqui e vão mostrar a ideia da venda do S&P no gráfico. Boa. O S&P tem várias influências de fatores. Oi? Sobrou um dinheiro para comprar um computador. Sobrou um dinheiro para comprar um computador. Amanhã eu boto aqui e mostro para vocês, mas tem uma confluência de fatores na S&P ali que eu já queria vender, mas esperei o ponto gráfico ali. Então, acho que o S&P pode cair um pouco. E também é curto o tiro. Se o S&P for para R$4.050, o gráfico já desfaz. Se fechar acima de R$4.050, o gráfico já desfaz. E eu tenho feito muito nos últimos dias. Se vocês forem lá no meu Twitter, aí o Marco gosta. Se forem lá no meu Twitter, Eduardo Boixá 5. Eu tenho feito muito, cara. Muito. Compra a compra de índice dólar ou venda a venda de índice dólar. Ou compro os dois ou eu vendo os dois. Entendeu? Tem funcionado muito isso também. O mercado está tão desvalizado. De novo, eu queria perguntar qual é o coeficiente que você usa. A proporção para quem está assistindo a gente, Boixá. Então, eu pondero o índice dólar pela volatilidade. Então, como o índice tem uma volatilidade maior do que a volatilidade dólar, então, o financeiro no dólar tem que ser maior para poder compensar que o dólar balança menos, teoricamente. Então, o financeiro é o dobro, no caso. Então, eu uso dois contratos em reais, dá dois contratos de mini índice para cada 2,5 do mini dólar. Ou seja, dá 4 para 5, vai. 4 mini dólares para cada 5 mini índices. E eu fico olhando a soma. Toda vez que a soma dos dois cai muito, eu compro. Toda vez que a soma dos dois sobe muito, eu vendo. É isso. Não tem mágica nenhuma. Legal, legal, bacana. Não tem mágica nenhuma. Bacana. Mas tem funcionado bastante aí nos últimos 40, 50... Porra, funcionando bastante é bom de dizer, cara. Eu errei 1 em 15, para você ter uma ideia. Nas últimas 15. Desde o início do mês passado. E não comprou o computador ainda. E não deu para comprar o computador ainda. Bacana. Porra, o cara está estourando, o Guga. O cara está estourando aí de trade. Ele pega onda na praia brava, com um sorrisão na mão e não se desmancha. Está estourando muito. Eu fiz um programa meu do YouTube aí, depois se o pessoal quiser assistir. O Market for Map é o programa que eu tenho toda segunda de manhã. Eu fiz duas semanas, sem ser o de ontem. É toda segunda, né? Sem ser o de ontem, da semana passada. Eu fiz sobre essa operação. Tentei mostrar ali todo o operacional, toda a conta, o motivo de fazer o quê. Porque ficou legal o programa, se o pessoal quiser assistir depois, fica no YouTube aqui da Active Trades. Na Active Trades, você tem esse programa Market? Market for Map. É o meu programa, toda segunda, 8 horas da manhã. Legal. Aí tem lá, tem lá o... É por isso que eu não participo segunda, que eu tenho o meu programa que é concomitante quase. É quase no mesmo horário. Concorrência nossa na segunda-feira, hein, Guga? Olha só o cara jogando réu em nós aí, ó. Ó, está de brincadeira, viu? Vocês são muito maiores, eu sou só um rojinho bonito. É, vai nessa, vai nessa. Vocês são muito maiores, pô. Ontem o Guga, ontem o Guga deu show nas análises de manheira e, meu, traçou a abertura aqui de tudo que é papel aqui. O Guga, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que você está com a mão no mouse aí. Vamos dar uma olhada na Vale hoje, cara, porque Vale ontem, como o Edu disse, aí ela caiu bem ontem, caiu mais de 2%, se não me engano. Deixa eu ver se ela está aqui agora. É que é tanto o número aqui, aqui, ó, Vale caiu 1,67%. É pouco. E hoje o minério está caindo. O que é esse papel aí que está cotado? Deixa eu ver se aparece o valor aqui. Não, não aparece. Acho que é 90 e... Fechamento 92, 25, é isso mesmo? Deve ser. Puta, Guga, você tinha cantado esse papel aí, cara, o ano passado estava 74, se eu não me engano, cara, você estava falando na compra, compra Vale, compra Vale, como é que é, ó, 92, é isso mesmo? Estamos aqui na casa dos 70, entre 70 e 73, né? É, você tinha dado, quando a gente começou aqui o pré-market, cara, você tinha falado da compra aí, Edu? Tinha cantado isso aí hoje? Como é que está esse papel aí? Então, na verdade, a tese se desenvolveu, né, porque na verdade era Petro versus Vale, e a gente viu o Vale voltar praticamente para os níveis de topo histórico, topo histórico, quando a gente tinha minério de ferro, nem me lembro qual era o preço que a gente estava com minério de ferro, mas era, pelo menos, acho que o dobro do que a gente está hoje, né? E a Vale estava na casa dos 33, quando você estava dando o call de venda? Em 2021, né, quando a gente teve todo aquele rali, aquele boom market lá do minério de ferro, todo mundo falava que quem não tem Vale é louco, o pessoal mexia, né, e, pô, tudo que se teve, né? E, assim, é natural que quando a gente vai se aproximar dessa região de topo histórico, ainda mais olhando para esses movimentos que nós tivemos de venda no passado, nesse patamar de preço, é normal que o mercado dê uma freada, tá? Bem normal, tá? Quando a gente olha aqui para o ciclo de curto prazo, até vou fazer aqui a projeção, quando a gente olha aqui para esse ciclo aqui de curto prazo, né, o que a gente teve, tá? O que a gente teve aqui, para a gente tentar entender, a gente teve esse primeiro rali, que era para chegar aqui na região de 88, a gente rompe essa região de 88 e está caminhando para a região de 102, certo? Eu acho que tem espaço para poder ir para 102? Tem, tá? O que a gente encontrou aqui no curto prazo, ó, também, ó, não está aqui meio que num topo aqui ainda, tá? Olhando aqui para os ciclos que estão abertos, tá? Não tem, assim, não vejo aí o porquê não continuar esse movimento até o 102, tá? Onde é o divisor de águas, ao meu ver? É o 88. Então, por exemplo, imagina aquele cara que está posicionado em Vale, adora Vale, carrega Vale, que nem o meu amigo lá do SST, né, o João Homem, tá? Pô, o João Homem, cara, é um cara que compra sempre Vale, né? Você está sempre comprando Vale, adora Vale, né? Se ele fosse me perguntar hoje, Guga, o que tu acha aí de Vale? Poxa, João Homem, enquanto chegar acima de 88, eu acho que tem todo o estímulo positivo para continuar o rali até o 102. Abaixo de 88, claro que as coisas começam a ficar com um pouco mais de dor de barriga, né? Pô, daqui a pouco muda o contexto lá em relação à China, expectativas de curto prazo e tudo mais. E eu acho, né, e aí é um achômetro, tá? É o meu sentimento. Que a China está meio que num corner. Ela é obrigada a ter que crescer. Ela vai ser obrigada a ter que crescer. Ainda mais com esses números aí, com as respostas que tem. Inclusive o Guga. Está todo mundo questionando, né, todo o crescimento do passado, todos os dados, todas as informações. Então, assim, meio que está num corner, vai ter que reagir, né, não tem opção. Então existe aí a possibilidade de não ter opção, está num corner, de, pô, ter que ter esse ralinha. E a gente veria a Vale ir para 102, pelo menos, tá? Desculpa, Marcote, não deixei tu entrar aí, fala aí. Não, não, é que eu ia pegar o gancho justamente uma pergunta de um cara do chat para você. Ele tinha falado qual é a confiança dos dados, dá para confiar em dados chinês, né? Ele tinha perguntado aqui, e eu queria que você já emendasse essa resposta para ele, se dá para confiar ou não. Pois é, né? A gente sempre falou que não, mas sempre a gente já confiou. A gente sempre disse, cara, não dá para confiar em dados chinês, mas acabou sendo sempre obrigado a confiar. E aí é engraçado o seguinte, porque a sensação que eu tenho é que o pessoal cansou de confiar no dado chinês. E aí o pessoal foi embora. Então a China começou a sangrar. Uma vez que a China começou a sangrar, se a gente for pensar assim, estrategicamente, e tudo que eles já fizeram até ano passado, eles vão ter que dar um passo para trás. Eles vão ter que, de alguma maneira, estimular com que o resto do mundo queira fazer business de novo com eles com mais intensidade. Porque, na verdade, as pessoas... Tomar decisão e querer diminuir os teus negócios para a China é muito difícil. Pô, para tu resolver fazer isso, tu já tem que ter se machucado bastante, tu tem que estar cansado. Para chegar nesse limite assim e falar assim, não, cara, deu. Vamos sair daqui da China, não vamos usar mais toda essa mão de obra que nós temos aqui chinesa. Vamos sair, porque está ficando um risco muito alto e já não compensa mais essa operação. Pô, chegar nesse patamar demora um grande tempo. Só que chegou. Só que chegou. Por que eu estou falando assim com mais propriedade? Pô, como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho parentes de sangue que moram lá na China já há muito tempo. Há mais de 25 anos. E eles estão agora aqui no Brasil. Eles vão voltar agora para a China agora no final de janeiro, início de fevereiro. E eu estava falando com o meu tio e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, o estrangeiro foi embora da China. Virou as costas, demorou muito tempo, mas pegou as coisinhas e picou a mula. Saiu fora. Então, assim, chegar nesse patamar, os caras vão ter que tomar uma atitude. E uma das atitudes que eu acho que eles vão ter que tomar vai ser, pô, ter que estimular crescimento, mostrar que está vivo de novo e falar, poxa, olha só o tamanho da minha economia. Pô, a gente, é bom para vocês e para o mundo fazerem negócio com a gente. Então, acho que, enfim, tentando olhar por esse ângulo, por um copo meio cheio, faria sentido. Mas, obviamente, que mercado é momento. E o momento de vale, eu imagino eu, que se perder 88, cai, podendo voltar até mesmo a 74. Maravilha. Edu, dá para você imaginar como é que é mandarim com sotaque gaúcho, cara? Como é que deve ser mandarim? Sotaque gaúcho do gringo da serra, né? Não é um sotaque gaúcho. Com mandarim. Você imagina, Edu. Lá de pelotas o cara. O cara lá de pelotas. Não entende nada. Não, eu vou tirar. Ela não consegue entender nada. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Pessoal, esse programa 30 minutos para vocês aqui está muito pouco. Tem que esticar mais isso aqui. Edu, safra de balanços aí das empresas lá na gringa, nos Estados Unidos. Talvez sua cabeça de venda aí é uma pergunta. esteja olhando esses balanços aí que devem vir um pouquinho negativo ou não ainda, independente do balanço, suas apostas numa venda aí do S&P, através de outro mecanismo? Eu acho que o gráfico meu talvez se confirme com os balanços, né? Acho que o balanço aí tem uma expectativa de queda de resultados nos Estados Unidos. Pequeno até, mas tem uma expectativa de queda dos lucros. As empresas continuam com lucro, mas com lucro menor. E o S&P no preço que está é 18 vezes o PI deles, é bastante. Tem espaço para voltar um pouquinho aí com o juro mais alto mantido por um tempo. Tem espaço para cair um pouquinho aí, só para dar uma alegria para o papai aqui. Bom, gente, olha, para avisar vocês aqui, a Bolsa está em leilão. Nossa Bolsa abrindo aqui o mercado. Eu nem passei no chat hoje, porque a gente está com tanto assunto aqui, que não deu para dar bom dia para a turma, mas a gente já vai no segundo bloco falar aí no chat. Pelo menos a Bolsa agora, por enquanto, o Gugá está acima dos 110 mil pontos. Eu acho que tem algumas ordens para entrar que deve abrir com uma leve queda a Bolsa, mas ainda por enquanto é 0,23 de alta. Mas o dólar cai 0,52 ali. Não, perdão, sobe 0,52. O dólar já está abrindo próximo aos R$5,200. Então, assim, alguém está mentindo. Edu, você que é o compra, compra, vende, vende, dos dois aí, alguém está mentindo aqui, porque o dólar está com uma alta e a Bolsa também está com uma alta. Mas, aparentemente, aí... Eu tenho que correr. Resumo da história, eu tenho que correr para a mesa, então. Tem que correr para a mesa. Eu tenho que correr para a mesa. Eu tenho que correr para a mesa. Alguém está enganando nós. Gente, cara, passa muito rápido com vocês aqui, esses minutos aqui. Vamos ter que chegar mais cedo aqui, porque é muito bom estar com vocês aí, tá? Edu, Gugá, obrigado, viu? Amanhã a gente está de volta aí. Bom pregão para vocês, tá? Valeu, galera. Bom dia. Vamos para mais um dia. Abraço. Valeu. Bom, gente, o papo estava bom aqui. Tive que parar para o nosso break em dois minutos, mas a gente já vai voltar com muita mais informação de mercado. Aguenta aí. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor. Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui no Prémarket. Você que sintonizou agora acabou de abrir. Abriu, abriu, abriu a bolsa aqui. E a alta é de apenas tímida, 0,11%. Até que está bom, já que as bolsas lá fora operam tudo em queda. Talvez uma possível correção da queda de ontem que lá fora fechava, estava fechada a bolsa americana por conta do feriado. O dólar, o dólar aqui, praticamente também no 0 a 0. A queda do dólar é uma queda de 0,06%. Deixa eu dar, antes de chamar o nosso convidado, que é o Rodrigo Cohen, que já vai entrar em um minutinho, eu quero passar no chat que não dei bom dia aqui. Deixa eu dar bom dia para o Antony Cupa, o gigante Antony está aqui, olha, dando bom dia para nós. Momento Jabá, Sando Automóveis, Sando Automóveis dando bom dia para a gente aqui. Quem mais aqui? O Levi Santos, o David Leib, que está todo dia com a gente aqui. O Davizão, meu amigo. O Márcio Mota. Olha, galera, tudo aqui dando bom dia para nós. A Michelle, o Eduardo Puligui também dando bom dia para a gente. Pô, Michelle Soto, o Marcos Alex. Gente, bom dia aí. Obrigado pela audiência. Você que se sintonizou agora, aproveita e se inscreve no canal também. Dá like. Vamos fazer a bagaça aí, prosperar. Vamos compartilhar com o amiguinho, fala de mercado financeiro. Fala, o pessoal lá da BMC sabe o que está falando. É um pré-market legal. A programação na sequência é só de mercado financeiro. Então, vamos fazer esse conteúdo e o canal chegar ao máximo de pessoas possíveis. E é isso aí. Todo mundo anda junto. Juarez Távora, bom dia também para você, meu parceiro. Olha, vamos chamar o convidado que está aqui esperando a gente. Rodrigo Coen. Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Marco? Fala, pessoal. Da BMC. Estamos juntos aqui. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Imagina. Obrigado você pela participação. Mais um dia aí com a gente. Coincidentemente, Coen, você estava no primeiro dia que eu comecei aqui no pré-market. O primeiro entrevistado foi você. E aí você está retornando aqui agora na versão 2023. O ano passado a gente tinha um panorama diferente, porque quando a gente falou ainda estava na época de eleição, não tinha um presidente eleito, estava na disputa eleitoral. Também os acontecimentos eram outros, não tinha a questão americana no radar, recente questão americana. A gente estava mais preocupado com a questão política. Política ainda continua no radar. A Americanas apareceu aí para dar uma conturbada, infelizmente, com viés negativo. Como é que está o panorama que você está enxergando para 2023 aí em relação a tudo que está acontecendo? Olha, eu acho que commodities aí é o nome da vez. Eu acho que mais do que política, necessariamente. A gente teve esse ano, os últimos dados que apareceram hoje, a gente teve esse ano um ingresso de quase 3 bilhões aqui no Brasil pelos investidores estrangeiros. Então, acho que nem um detalhe muito grande da política atrapalha o interesse, ou tira o interesse dos investidores estrangeiros, estrangeiros para cá. Então, na minha opinião, é muito mais a questão do timing das nossas empresas aqui no Brasil estarem descontadas, que é o que todo mundo fala, do Brasil ser uma top pick dentro dos emergentes. E talvez no mundo, o real tendo se valorizado tanto no ano passado perante seus pares. no mundo, acho que foi uma das maiores moedas, uma das maiores valorizações perante o dólar no mundo. Então, acho que o Brasil pode ser uma boa bola da vez. E o Brasil sendo um país exportador de commodities, o Brasil tendo a China como o maior parceiro comercial e a China que ontem à noite divulgou dados muito superiores ao esperado do PIB e produção industrial. Acredito eu que a gente tenha um ano bem propenso para quem investir em Bolsa, principalmente em empresas ligadas a commodities como minério, aço, petróleo e assim por diante. A gente está tendo um momento negativo do minério de ferro muito compilado com a China. A China, ela teve ontem o seu PIB mostrando que ela cresceu, mas cresceu, veio bom, mas veio ruim, na verdade, ou veio ruim, mas veio bom. Foi acima da expectativa, mas mostra uma preocupação em relação ao crescimento. E o minério de ferro acaba sendo impactado, obviamente, por conta disso. A gente teve o minério de ferro caindo bastante ontem, a Vale fazendo uma queda de 1,6%. Hoje, a Vale cai lá fora, é papel que tem ADR, que são as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Ela cai nesse momento também, então a gente deve ter um viés negativo também no minério de ferro na Vale. Porém, a Vale fez uma alta aí, forma significativa do, vamos colocar no terceiro trimestre do final, do terceiro trimestre do ano passado para cá. Mesmo com a China mostrando uma certa dificuldade no crescimento, ou pelo menos, na verdade, não crescendo de acordo com os investidores ou o que o mundo espera, você acredita que mesmo esse segmento da commodity pode ser um bom investimento ainda para o mundo? Não vamos falar nem a ação brasileira, vamos falar para o mundo mesmo. Na minha opinião, sim. O mercado ficou com sinais mistos, mesmo depois dos dados divulgados pela China, muito em virtude, como você acabou de falar, de terem sido dados bons, mas ruins, ou ruins, mas bons. Veio acima do esperado, o esperado era o crescimento de 1,7%, a gente teve 2,3%, mas mesmo assim foi a metade do mesmo período do ano passado. Então, o mercado falou, bom, crescemos, não cresceu tanto, é bom, mas ruim, e ficou na dúvida. Vale, o minério, desde o fundo que ele fez, a cotação mínima que ele fez, dois meses atrás, o minério já subiu mais de 40%. Aí vale acompanhando, é só a gente fazer aí uma comparação do gráfico da Vale com o gráfico do minério, a gente vai ver que vale também, desde o fundo que ela fez, mais ou menos em novembro, a Vale subiu também bastante. Então, assim, na minha opinião, desde que tiveram agora essa madrugada os dados da China, a gente tem aí diversas publicações aí no mundo mostrando que commodities, na minha opinião das publicações, podem ser aí a bola da veia. E se a gente falar sobre ciclo de mercado também, a gente sabe que o que antecede o ciclo de altas ações é o ciclo das commodities. Na minha opinião, o ciclo das commodities já começou, apesar do petróleo no ano passado, ter subido muito, depois devolviu tudo até o final do ano, esse ano, agora, na minha visão, parece que com a volta da China, a volta da demanda da China, a gente tem, possa ter uma alta, tanto do petróleo quanto do minério. E mais uma coisa, a DR da Vale, as DR da Vale também caem, por quê? Porque elas estão fazendo uma correção em relação a ontem, a bolsa lá fora, o feriado nos Estados Unidos, Marte e Luther King, estão fazendo uma correção em relação ao fechamento das bolsas lá fora. Então, ontem não teve trabalho das ADRs e, por isso, elas estão fazendo aí o ajuste delas para depois, quando o mercado abrir, elas poderem se valorizar. A nossa bolsa agora já sobe aqui 0,30, abriu forte, apesar de que graficamente eu ainda vejo o futuro, eu vejo que graficamente ainda tem espaço para a queda, para buscar o 109.500, que seria um ponto de suporte bem importante, aí sim para pegar força. Então, se o dólar, que nesse momento cai 0,20, não tem nenhuma alta, não é uma alta tão grande para o índice, nem uma queda tão grande para o dólar. O dólar, eu vejo que ele fez fundo ontem, está num canal de baixo, mas ele fez fundo nesse canal de baixo, então, na minha opinião, graficamente, o dólar tem espaço para subir. Vamos ver como é que o mercado se comporta hoje. Amanhã, a gente tem amanhã livro bege, nos Estados Unidos tem o PPI também, índice de preço produtor. E o mercado, na minha opinião, espera isso também, ver o que vai sair, para a gente poder, aí sim, pensar em tomar alguma decisão. Perfeito. Dando um bom dia aqui para nós, o Leonardo de Floripa, está dando um bom dia para mim, para o pessoal do chat e para você, Coen, está dando um bom dia. A Adriana Miller acabou de chegar... Não, a Dânia, a Dânia Miller acabou de chegar, que nem a Adriana, não. A Dânia Miller acabou de chegar no nosso chat. Se você tiver alguma pergunta de mercado, aproveita que o Coen está aqui, já pode mandar, que a gente tenta ler aqui na sequência. Anderson Tosta, dando um bom dia. Momento Jabá, canal Minuto Soluções, dando um bom dia para nós aqui. O pessoal aproveita, já entra aqui na Jurídica também, o Coen, dando um bom dia. A gente já alimenta também, porque o Colab é o que manda. Agora, você falou na questão de quanto o índice pode chegar aqui. Deixa eu dar uma... Ver se eu mudo ativo aqui, Coen, só para compartilhar com o povo. Então, aqui. Uma alta, mais ou menos, aí de... Ô, rapaz, eu toquei o dedo aqui, estou com o dedo gordo, cara. Espera aí. Ver se eu consigo... Pronto, aqui. Coen, uma alta de 0,5% hoje no nosso índice aqui, seria 110.510 pontos, né? Ele trabalha agora, nesse momento, deixa eu colocar aqui, basicamente muito próximo aí, 0,40%. Uma alta de 1% hoje, ele volta para os 111 mil pontos. Agora, a queda ali, que você falou, Coen, assim, a distância, né? 0,5% de queda hoje seria 109.410, inclusive até um ponto, mais ou menos, que o Guga, que estava anteriormente com a gente, falou. Já 1% ele volta para os 108.860. Vamos falar no universo, eu acredito que o mercado não tem espaço para cair 3% hoje. Ah, não sei que saia uma notícia, só uma notícia ruim aqui, não está difícil sair, né? Aí ele volta para a região dos 106 mil e 600 pontos. O Coen, então, assim, nessa variação, né? A gente está muito associado hoje, o nosso mercado aqui, ele está bastante associado à questão hoje dessa, do arrastão aí das ordens americanas, desse rombo que saiu na semana passada de 20 bi e está tudo sendo resolvido no tapetão. Bom, o setor financeiro, o setor dos bancos, ontem a gente teve banco aí, o Pactual caindo 4%, o Bradesco caindo também, algo em torno disso, né? Os principais, os bancos que estão mais redeados aí, ou estão, na verdade, mais lastreados na americana, têm sentido bastante impacto. E a gente tem setor dados para sair dos bancos aí, balanços na economia americana. O setor bancário hoje, aqui no nosso país, ou, no dado momento que a gente está passando para a americana, como você está enxergando esse cenário ou esse segmento? Olha, eu acho que o setor bancário sempre ganha dinheiro, né? Eu acho que é uma... Banco capete. Bom, é, exatamente, né? Se for levar em consideração, né, Itaú, próprio banco do Brasil, bastante contado em relação aos seus múltiplos, né, o banco hoje mais contado dos grandes, a gente tem... Eu acho que, assim, com os juros lá em cima, os bancos ganham dinheiro pelos prédios mais altos que eles vão cobrar nos empréstimos. Com os juros lá embaixo, o banco também ganha dinheiro por poder fazer também mais empréstimos. Então, a gente tem aí o banco ganhando dinheiro, esse é um dos exemplos, gente, diversos, né? Bancos entrando aí na Banco Digital, captando cada vez mais gente, todos os bancos grandes já entrando no segmento digital. Então, a gente tem aí, na minha opinião, um universo aí de possibilidades para os bancos. Na minha visão, né, a gente teve aí uma queda grande dos bancos, como você muito bem falou, nesses últimos dias, principalmente pela questão das americanas, né, e do que que isso traz de instabilidade para o mercado. Eu estava ontem conversando com um grupo, eles estavam falando exatamente isso, né, que depois que acontece alguma coisa assim, um cisne negro, né, aí sim que o mercado comece a se movimentar para que não aconteça mais. Então, quando a gente teve crise hipotecária nos Estados Unidos, foram feitas leis para isso. Quando a gente teve aqui o confisco do nosso dinheiro na época do Collor, também teve depois leis para que isso não aconteça mais. E agora, possivelmente aqui no Brasil vai ser criado um mecanismo de defesa para que a gente não tenha mais esse tipo de coisa, né, para que a gente não tenha mais uma chance de uma fraude, uma fraude ou uma inconsistência, né, que foi chamada, de que já dura anos e de que os diretores sabiam, todas as notícias que a gente viu, diretoria sabia, os caras já foram vendendo, venderam duzentos e tantos milhões de reais, né, foram vendendo de ações para poder tirar o dinheiro antes da desvalorização, teve aquela, no próprio dia, né, tentaram sacar oitocentos milhões de reais do BTG, ou seja... Os caras te avisaram também, Coen? Te avisaram também ou não avisaram você, não? Então, na verdade, eu até gostaria que tivessem avisado, porque minha esposa está querendo viajar, e aí poderia ter a chance de botar mil reais e ganhar quinhentos mil, quinhentos mil, né, uma coisa assim. Fazer uma bela viagem para a Europa, né? Exatamente, dá para comprar uma bolsa, viajar de primeira classe, quem vai tirar foto? Tem que colocar a bolsa, né, tem que colocar a bolsa para a mulher que se passa para sossegar, é isso aí. Exatamente, ainda poder tirar uma foto e falar, ó, que eu conquistei aqui, conquistei de forma, né, é isso, então assim, eu acho que os bancos é muito, é muito o que inclui disso, né, os bancos estão aí com essa instabilidade, a gente tem aí os credores, né, principalmente o BTG, que está aí na briga, mas estão perdendo no tapetão, né, estão já falando dos três, do 3G, né, que realmente os caras estão agindo de má fé, segundo o BTG, não sou eu que estou falando isso, então é realmente o negócio, a briga está bonita da galera grande, peixe grande. É, os caras aí estão brigando aí, bicho, o cara mais, os caras mais, os mais ricos, né, a gente tem o lema aqui, não para falar que é brasileiro não, ele é suíço faz tempo, né, e o André Esteves, dono do Pactual também aí, os caras estão brigando aí, o dinheiro de pinga para eles isso, cara, os caras, meu, coitado do acionista aí, o cara que estava colocando algum realzinho dele, uma economia para comprar lojas americanas, e os caras aprontam uma dessa aí, está de brincadeira comigo, os caras são bilionários, eles não estão nem no Brasil aqui, e estão dando problema para nós aí, arrastando a bolsa aí, para esses exatos agora, 110 mil pontos aí, não engata, não engata nada. Ó, dando bom dia aqui, Miguel Valente da Mota, Marco Prado, seu lindo, cara, você tem certeza que o seu monitor está certo aí, você está olhando a televisão certa, o canal certo, e mandar um abraço para o pessoal da Liga dos Três, né. Neto, você vai fazer silêncio, por favor, dá para ouvir o barulho aqui, obrigado. Dando abraço para o pessoal da Liga dos Traders aí, do meu amigo Gegê e do Miguelito, né, galera também aí, dando todo esse suporte pessoal do mercado financeiro, e o Ricardo Patriota, ah não, não, a política não, chega, gente, chega, chega, Paola, calma aí no chat, o pessoal está exaltado, como sempre falando, e faz o L, ligado, gente, calma, vamos nos preocupar com outra coisa aí que é um pouco mais importante agora nesse momento, Coen, eu vou dar uma agenda do dia na sequência aqui, para quem acessou a gente agora, para quem acabou de sintonizar e falar aí para você que sintonizou agora, que a Bolsa agora nesse momento sobe 0,20 e o dólar cai 0,03 e o dólar futuro, a gente 10 horas vai abrir a papelada da Bolsa, né, as ações abrem às 10 horas e a gente vai acompanhar alguns segmentos, setor bancário, que a gente está preocupado por conta aí das americanas, vai continuar arrastando esse, levando todo mundo para o vinagre, a gente vai ver a Vale ontem, que já era anunciada a queda aí, né, por conta do minério de ferro, que cai também hoje e deve dar uma sequência de queda nesse papel, mas a gente não tem muito, muito dado importante, a gente tem um dado importante amanhã, Coen, se eu não me engano, e eu queria que você falasse um pouco desse dado aí lá nos Estados Unidos, já antecipando a sua fala, não é amanhã o dado, mas o indicador é amanhã, que é o núcleo, o índice de preços ao produtor, a gente teve na semana passada o índice de preços ao consumidor e esse indicador, ele está associado à inflação lá nos Estados Unidos, não dá para prever, se o núcleo vem abaixo ou acima, porque se eu não tenho bola de cristal, mas a inflação lá americana, a recessão para o ano que vem é dado como 61% de probabilidade de segundo, na verdade, de pesquisas ali dos economistas lá dos Estados Unidos, ainda preocupa a inflação lá fora ou está sob medida, estão exagerando, acho que tem que ver outras coisas, como você está enxergando isso? Amanhã a gente tem o PPI, como você muito bem falou, índice de preços ao produtor, a expectativa é de uma queda de 0,1% e o último PPI divulgado foi uma alta de 0,3%, ou seja, já é esperada uma queda desse índice, que é um dos índices que medem a inflação dos Estados Unidos, não é o principal, o principal foi a semana passada, que é o CPI e muitos dizem que é o PCE também, que é um dos índices de inflação também nos Estados Unidos, então assim, PPI é meio que um meio termo, mas ele com certeza é esperado. Antes disso, a gente tem na Europa o CPI da Europa, que é o principal índice de inflação de lá, a expectativa é que no mensal a gente tenha uma queda de 0,3%, ou seja, a gente está num caminho, que é o que me parece que estamos aí num caminho de trajetória descendente nos índices de inflação pelos países da Europa, dos Estados Unidos, porque começaram a fazer aquele trabalho de alta dos juros já há algum tempo, trabalho esse que o Brasil fez, né, Campos Neto começou a fazer esse dever de casa muito tempo antes, o ano de 2022 inteiro foi um ano aí de reconstrução dessa questão de juros aqui no Brasil mais altos para que a inflação pudesse ser segurada, hoje a gente tem uma inflação no Brasil bem menor do que a gente teve nos anos anteriores e por isso, por esse é um dos motivos que o Brasil teve o real tão valorizado em 2022. Bom, agora em relação à minha expectativa, né, a gente vai ter agora, no dia 1º de fevereiro, decisão de taxas de juros nos Estados Unidos, a gente teve uma alta nas duas anteriores, uma alta bem grande, né, se não me engano foi 0,75 a retrasada e a passada foi 0,50, né, os 50 pontos base, tá, e agora na bolsa de apostas da CME a gente tem aí uma expectativa, o que está ganhando em torno de 70, 80% das apostas é que suba 25 pontos base, ou seja, a menor alta dos últimos tempos nos juros dos Estados Unidos, isso mostra que temos uma chance grande dos juros pararem, mesmo com uma recessão branda, que é o que pode ser que aconteça, temos uma chance bem maior dos juros pararem de subir esse ano, tá, e qualquer sinal como o PPI amanhã ou como os próximos divulgação, próximas divulgações de inflação nos Estados Unidos, o PIB, qualquer indicador que mostre, né, a economia aquecida ou desaquecida, a gente tem uma chance dos juros pararem de subir e começarem, talvez, até cair até o final do ano, vamos ver. É, a gente não pode, né, na verdade a gente não, né, o mercado não pode criar muita expectativa, fica muito empolgado, não, porque se vier meio por cento, ah, o mercado agora, pô, já vai ser só zero vinte e cinco, se vier meio por cento agora, o mercado começa a criar uma expectativa até negativa, vai ser um banho de água fria pra bolsa, que se os juros vier maior, isso é ruim pra renda variável, né, então, esse meio por cento agora, já pode ser, pode ser que seja um puta banho de água fria na bolsa aí e despenque, agora a gente quer zero vinte e cinco, se bobear os caras querem zero a zero, é sempre assim, o mercado sempre exagera pra um lado ou pro outro, né. Ô Coen, é o seguinte, eu tava pensando, você tava falando aqui, né, a gente tá falando das americanas, eu quero ver qual que vai ser a versão do volume dois agora do livro Sonho Grande, qual é que vai ser o título agora, né, o título dos caras aí, como é que vai ser a versão dois, se vai ter a versão dois, e qual seria o título pra isso, você consegue pensar em alguma coisa? Bom, melhor nem falar, né, Coen? Melhor nem falar pra não tomar, viu? Melhor nem falar pra não tomar processo, vamos seguir. Segue o baile. Você tá no Rio, né, você tá no Rio de Janeiro, né? Tô, tô no Rio de Janeiro. Bom, então não quero atrapalhar a sua praia, vou deixar você à vontade aí, agradecer a sua participação, vai lá tomar água de coco, jogar o seu futebol, hein, quem estudou estudou, né? E agora a gente vai continuar trabalhando aqui. E amanhã, e aí, volta mais vezes aí pra participar com a gente, tá bom? Beleza, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Na próxima, vamos, de repente, pedir pra galera do chat me pedir ativos, que eu posso compartilhar na tela aqui e comentar, eu sou analista também, né? Então, vamos fazer o seguinte, posso aproveitar então essa abertura que você deu, já que a gente tem alguns minutinhos, BBA S3, né, que eu acho que é o Banco do Brasil, é isso? BBA S3, quem pediu aqui foi o Vida de Nina, Vida de Nina, deve ser o CNPJ aí, Dudo. BBA S3 aí. Vamos lá, vou botar aqui o BBA S3. Bom, Banco do Brasil, o que a gente tem? Me perguntaram ontem sobre o BBA S3, a gente tem aqui uma figura gráfica bem bonita, emblemática, chamada OCOI, que é ombro, cabeça, ombro invertido. E esse OCOI projeta o quê? O tamanho sempre da cabeça até o topo do ombro. Então, ontem me perguntaram isso e qual foi a minha projeção? A projeção é a seguinte, se o BBA S conseguir romper a casa de R$36,10 e fechar aqui em cima, a gente tem uma projeção exatamente esse tamanho aqui da cabeça até o ombro, uma projeção de buscar esse próximo topo que é na casa de R$42,00. Isso representa uma alta do preço atual do BBA S, uma alta, um upside, que a gente chama de mais de 17%. Então, graficamente, uma figura bem harmônica aqui e bem possível que aconteça uma vez o mercado ajudando, subindo e uma vez o BBA S rompendo a casa de R$36,10. Ele fez a máxima aqui de R$43,81 em outubro do ano passado, pelo que eu estou vendo aqui. Exatamente. É, vamos ver a recuperação. Mas, Coen, a gente tem que ficar de olho, realmente, no setor financeiro, com essas questões aí de balanços de empresas que estão arrastando o cenário do modo geral. Mas é isso aí. Obrigado, então, por essa canja final aqui. Ela tem um bebê, coisa mais linda, circulando aqui, que eu estou, desculpa, que eu estou até olhando aqui, que tem um bebezinho aqui, olha, é realmente tentador. E, então, tá. Coen, obrigado aí, viu, pela participação, tá? E obrigado pela análise aí do Banco do Brasil. Um abraço para você, tá? Um bom dia, boa praia mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigado, até a próxima. Galera de São Paulo, acho que a gente é uma praia, né? Não, estou trabalhando, estou aqui em casa, mas estou trabalhando. A praia está ali, dá para ver ela, mas estou trabalhando aqui, entendeu? Não é assim também, não. Estamos juntos, obrigado, até a próxima. Não é só moleza, é isso aí. Bom, tivemos a participação do Rodrigo Coen aqui, análise de investimentos, cofundador da Escola de Investimentos aí, teve a participação com a gente. E você, que acabou de se sintonizar agora, falou, chegue agora, como é que está o mercado financeiro? O que eu faço hoje? Primeiro não faz nada, né? Analisa, se informa, depois pensa em fazer alguma coisa. A gente teve dados na China, China cresceu, hein? Cresceu, mas não cresceu como o pessoal esperava, não. Aliás, cresceu além do que esperava, mas em relação aos anos anteriores, a coisa não veio muito boa. O Banco Central japonês, o BOG, está em reunião aí, né? Então, a bolsa lá fora, lá pelo menos do Japão, subiu 1,23%. Mas as demais bolsas do mundo caíram. Coreia, 0,85%, Xangai, 0,10%, Rengsen, 0,78%. E a Europa, como é que trabalha a Europa agora, nesse exato momento? A gente tem a Alemanha com uma queda de 0,24%, a Itália 0,07% de queda, a Itália 0,24%. As principais bolsas da gringa dos Estados Unidos, Dow Jones e S&P Nasdaq, estão em queda. Dow Jones, 0,16%, S&P 0,18%, Nasdaq 0,29%. Destaque de queda para o minério de ferro, que deve impactar a abertura da Vale, que já cai lá fora. A Vale que tem ADR, Vale Petro, né? São ações que têm empresas, que têm suas ações negociadas da Bolsa de Nova Iorque, que também opera em queda nesse momento. Então, a nossa abertura da papelada desse papel, dessa ação, deve abrir em queda. Porém, a gente tem já o nosso mercado rolando, o índice futuro, que opera agora, nesse exato momento, com uma alta de 0,30%, acima dos 110 mil pontos. O movimento lá fora, a recuperação aqui, ontem o mercado teve um viés bastante negativo ainda, por conta das lojas americanas, toda a repercussão do comércio, desse balanço da empresa, e arrastando algumas outras empresas do setor, principalmente do setor financeiro. A gente teve ontem o Bradesco, que tem uma boa parte de empréstimo para a americana, caindo 3%, o Pactual, caindo 3,38%, o Pactual que está decidindo no tapetão algumas coisas, essa operação judicial da americana. A gente teve o Banco do Brasil com uma queda de 0,44%, o Santander liderou as quedas de ontem, o Santander caiu aí 0,4% de queda, o setor financeiro sentindo bastante o impacto aí. E sem contar também, só colocando muito rápido aqui no mapa de calor do mercado, monitor de mercado, a gente teve destaque aí para as lojas, a própria ação das lojas americanas, com uma queda de 38,41%. Então, eu acho que é mais prudente esperar o mercado abrir hoje para tomar alguma decisão, principalmente para quem aí tem alguma carteira ligada à Bolsa. Enquanto em relação ao nosso, para quem opera os mercados futuros, praticamente o dólar recuperando, um pouco devolvendo o ganho de ontem, a queda do dólar agora é uma queda de 0,28%. O dólar que chegou a trabalhar próximo, abaixo do 5,100% do mercado futuro, estava fazendo uma queda aí, vinha numa sequência de quedas ali, lá do 5,50%, caiu muito rápido, assim como a Bolsa também, e soa ali para os 114 mil pontos, e aí teve esse contratempo aí desse imprevisto da semana passada. O dólar interrompeu o movimento de queda, voltou a subir, chegou a ter uma expectativa de 5,200% hoje ali, mas agora ele cai 0,29%, e a Bolsa fazendo uma recuperação, mas não sobe acima dos 110 mil e 500 pontos. Lembrando que eu falo do índice futuro, o índice Bovespa, e tem um índice futuro, que o futuro tem um vencimento diferente, porque ele é mais caro da pontuação, porque nele está embutido a expectativa dos juros, perfeito? Acho que a gente vai encerrando aqui o nosso pré-market, quero agradecer a participação no chat, a audiência de todo mundo, pedindo, voltando para dar like, mas vocês vão continuar com muita informação de mercado financeiro, aqui com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento, não saia daí, a gente volta amanhã. Muito obrigado, um beijo, valeu!